Oi, amigos do canal, estamos aqui na Cordileira dos Andes. Eu sou a Sofia, para os que estão chegando agora. Nós moramos aqui na Venezuela, na Cordileira dos Andes. E estamos começando aqui mais um capítulo da novela da vida real. O Ale, meu esposo, meu amor, está na viagem para a cidade de Timóteo. Eu estou aqui com as duas crianças, com Sebastião e com Alexia. Esperando a chegada dele, que ele deve chegar anoite. Nós trocamos aqui estas curubas e estes tomates de árboles que cometeu Augusto. Ele tem lá assim, mandele planta. Então aqui o Sebastião vai mostrar para nós como é a curuba por dentro. Pode mostrar para nós, Fidio, por favor. Ajá. Agarre uno e mostre para nós. Música Madurita. Ése. Ártala por mitad ou assim. Eu não me abro a curuba. Ábrala bem. Música Tinha pepita. Delícia. Te gusta. Pero não quer. Não quer. Mas te gusta. Mas a ti te gusta. Mas vamos a provar para os amigos do canal. Ok. E isso te gusta. Amigos, nos chamamos isto aqui de curuba. Mestre novamente para os amigos do canal, por favor. Música Nuevamente. Uma delícia. Mas tem esses botões, esses palitos, porque são... Como se chama? Curuba. A fruta, a semilla. A las venas. A las venas. A las venas. Olhem bem essas curubas. E falem aí, se no Brasil existe esse tipo de fruta e como é o nome. Eu aqui estou. Agora vou tostar aqui o cacao. A tostar para tirar a casca. E depois se fazer o cacao. E aqui, o que eu estou fazendo aqui, se chama arroz doce. Que é o doce preferido do Sebastião. Nossa, ele ama demais. Você gosta do doce? Sim, enséñame a mim. Que lo enséñe como assim? Sim, enséñame a mim cara. Ah, que grave su cara. Miren a que eu já le puse a las chanclas de amarración. E que? Uma de lente e uma de bolsita. Ai, Sebastião. Me dá um praia. Tu eres tremendo demais. É que eu quero ser tremendo. É que você quer ser experto. Sim, é isso. E a quem você quer mandar um beijo e um abraço neste momento? Maria Lucia. Maria Lucia. E que mais? E... Maria Aparecida. Maria Aparecida. Um beijo. Maria Lucia. Lucia, Lucia. E que mais? Maria Lucia. Maria Aparecida. Maria Aparecida. E... E... E com quem você falou lá ratos por chamada? Videollamada? E... E com quem você lembra? E com quem você lembra? E com quem você sabe que você lembra? E com quem você lembra? E com quem você lembra? Ao revés, assim, como é? Assim, um coraçãozinho, vamos fazer você e eu um coraçãozinho Ao revés, tua mão, assim Ponga os olhos de rio, isso Um coração de amor Isso, muito bonito Cantele, cántele, seu irmão A picar uma manzana, um dedinho, me corta E a volta, me cura, eu não me engança, eu não me engança, eu não me engança Na, 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 na Na, 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 na Alex, abraça a seu irmão. Abraçá-lo. 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 Como é que você abraça? Já está abraçando quando lhe faze. Sim, abraçá-lo. Dele um beso. Dele um beso. Não queres. Abraçá-la, meu amor. Abraça a seu irmão bello. Ai, que linda. Como abraça a seu irmão, bêselo. Dê-me um beso. Ai, que linda. Que amor com esse irmão. Esse irmão é o máximo, mamãe. Olha só, meus amigos. Chuva que não quer parar todos os dias. Chuva. Aqui na cordilheira dos Andes, a chuva ficou doña do lugar. Somente chuva todos os dias. Olha só. Chuva. Con um arroz de leite aqui. Olha só. Olha só, que maravilha. Olha só. Mmm. Está muito delícia. Olha só. Olha só. Que maravilha. O cacau. O cacau. Tostando. Se aí. Para poder tirar a casca. Por isso que eu estou tostando ele. Olha só. Olha só. Olha só. O cacau. Eu posso fazer chocolate dele mesmo assim. Enfriar. E tirar a casca. Olha só. Como fica. Olha só. Amigo. Para sempre. Chuva. Então. Olha só. Vai pegar muita chuva no caminho nosso. Porque imagina. Está caindo chuva aqui embaixo. Onde nós moramos. Estamos. E na casa de minha mãe. Eu falei. Hace pouco. De chuva. De chuva. E boa roupa. Mas. Nossa. Com uma chuva forte. De moto. É. Impossível. Quase. É. Não pegar chuva. Porque. A chuva. Começa. E. Muito seguido. E molha. Rápido. Então. Ele vai pegar chuva. Ele falou. Que está saindo. Já. De lado. Da cidade de Timóteis. Vai tardar ainda. Para chegar aqui. Como 3 ou 4 horas. Porque ele vai trazer comida. E outras coisas. Para. O aniversário de Alexia. Que faltaron. Então. Ele vai chegar aqui. De noite. E olha só. Nós estamos. Na escuridão. Não temos energia eléctrica. Hoje foi. Das 10 da manhã. Sem energia. E agora. Ainda sem energia. Acho que. Oye. Já a luz. A energia eléctrica. Nos chega. Porque. Debe ser. Debido a chuvas. Que aconteceu. Eso. E. Nos estamos aqui. Sin linterna. Porque. Ficamos. Sin linterna. Ficou descargada. Gracias a dios. A bateria. Está cargada. Porque. Como panel solar. Aqui acima. Sempre. Fica cargada. O telefone. Tengo que cargar. Ya. Então. Amigo. Está. Difícil. Aqui. A situação. Con isso. Da luz. Da energia eléctrica. E das chuvas. Mas. Bom. Deus sabe por que faz coisas. Deus sabe por que. Porque. Acontece tudo. Então. Nós temos que. Ter paciencia. Ter paciencia. E estar felizes. Se não estamos bem. De saúde. Se nossos filhos. Estão bem. De saúde. Tudo está. Perfeito. Então. Vamos esperar. Que ele. Chegue. Vamos esperar. Que ele. Chegue aqui na casa. E conte para nós. Como foi a viajem. Ele foi lá. Trocar o telefone. Porque ele fez um negocio. Com o esposo de minha mãe. E. Então. Ele foi lá. A. A. Arrumar o telefone. Para ele. E também. Buscar um telefone. Para ele. Para nós. Por que? Porque o telefone. Visto. Que nos teníamos aqui. Ele é muito pesado. Então. Este equipo. Que nos usamos aqui. Para firmar. Para vocês. Para fazer os vídeos. Do dia a dia. Ele não aguanta. Um telefone. Muito pesado. Então. Para nós. Não destruir o equipo. Que é muito bom. Para fazer vídeos. Ou. Ele decidiu. Trocar o telefone dele. E comprar outro telefone. Parecido a este. Que nos temos aqui. De câmera. Con o que eu estou filmando. Para poder usar os dois. Quando alguns saem. Faz vídeos em outro lugar. Então. Assim. Temos duas câmeras. E vai ser muito bom. Para nós. E também. Para vocês. Que sempre estão conosco. Porque as vezes. Eu estou aqui na. Na cocina. Na casa. Com o telefone. E o Ale está lá embaixo. E ele vê uma paisagem maravilhosa. Ou algo maravilhoso. Para mostrar para vocês. E agora. Vamos poder. Ter. Dois câmeras. Que isso vai ser muito bom. Então. Amigos. Está aqui. Já quase. De noite. As crianças. Estão dormindo. Porque está muito frio. E. Eu vou ficar esperando. O Ale. Estava. Tirando a casca dos. Do cacau. Mas. Olha só. Que louco. Foi a luz. Foi. Acabou a luz dentro da casa. Da luz do. Da natureza. A luz do. Do dia. Acabou. Porque lá dentro. Si que é escuro. Não sei. Eu vou te mostrar para vocês. Como está lá dentro. Não conseguimos ver nada. Olha só. Está tudo escuro. Então. Amigos. Está muito escuro lá. E eu não vou poder tirar a casca dos cacau. Até a luz não chegar. Mas. Está difícil chegar a luz hoje. Acho que não vai chegar. Mas bom. Vamos que vamos. Esperar que o Ale chegue. Ele vai trazer coisas boas. Notícias boas. E. Aqui. Estamos orando para que ele chegue tudo bem. Que chegue bem. Que todo desierto lá. E. Ele agora está demorando. Lá na cidade de Timóteis. Porque. A luz da moto. Ficou sem. Ficou sem luz a moto. Entao ele tuvo que ir lá na casa do compadre. Arnold. Arrumar. E por isso ele vai demorar um pouquinho mais. Pero acho que às 9. 10 da noite ele vai estar aqui. Não é muito cedo mais. Ele vai chegar porque ele não gosta de ficar lá. Noites no outro lugar. Então. Ele vai fazer o possível por chegar aqui a casa. E se ele não chegar. Ele vai chegar até a casa de minha mãe. E vai avisar para mim que ficou lá. Mas ele fica muito preocupado. Deixar-me aqui. Sem. Sem noticias. Então. Ele vai fazer o possível. E ele vai chegar. E nós estamos aqui com saudades dele. Porque realmente faz falta. Todos os dias nos fazemos o trabalho do dia a dia juntos. Então quando ele não está. Fica diferente a coisa. Mas ele tem que sair na moto. Porque precisamos coisas antes do aniversário de Alexia. E depois do aniversário de Alexia. Nós vamos fazer uma aventura de jipe. Para. Para. Não sabemos ainda. Para a cidade de Timotez. Ou para outro lugar. Mas acho que vai ser para a cidade de Timotez. E depois. Nós vamos ir. Para a neve. Vamos ver se está nevando. O dia que nos. Nos. Pasemos por lá. De. Con aventura. Quando vayamos a aventura de jipe. Mas é um lugar incrível. Que vocês vão gostar de mais. Então amigos. Falta pouquinho para a universário de Alexia. E depois vamos. A fazer mais uma aventura. Que vocês gostam de ver aventuras. Vocês gostam de ver aventura de jipe. Porque. Vamos todos juntos. Então isso é muito bom. E mais confortável. Por exemplo. Oye o Ale vai pegar chuva no caminho. Se fosse de jipe. Fosse tranquilo. Porque íbamos dentro do carro. E não pegábamos chuva. Estradas ruins. Más de moto. E é difícil. Mas bom. Quando temos que fazer essas viagens de moto. Não somos. Estamos acostumados já. Então é normal para nós. Mas é melhor de jipe. É verdade. É melhor de jipe. Como vocês falam. Então vamos. Que vamos. Esperar a chegada do Ale. Olha só. Como está o tempo. Olha só. A água. Como está. Nos caminhos da nossa casa. Olha só. Nossa. Muita chuva. Gente. Oye. Foi chuva. Demais. Nós. Nós achamos que esse páramo. Esse frio lá. Na casa de minha mãe. Deve estar forte. Esse frio lá. Olha só que lá. Outras casas da outra montaña. Longe daqui. Tampouco tem energia eléctrica. Porque quando falta para este lado. Falta também para o povoado de Piñango. E para outros lugares. Então. Muitas pessoas ficamos sem energia. E. Mas bom. Temos que ter paciência. Olha só. Eu vou mostrar para vocês. Como está nas montanhas. Lá. Acima. Para onde mora minha mãe. Estão. Azul. Que quando é muita chuva. Ficam assim. Então. Deve estar muita chuva lá. Eu desejo que quando o Ale. Vaya pasando por aí. A chuva. Pare um pouco. Para ele. Não pegar muito frio. Porque não sai frio. Olha só. O Ale colocou aqui. Unas mangueiras. E olha que isso está dando certo. Está dando certo. Porque olha só. Como está caindo a água. Das mangueiras que ele colocou. Deu certo. Ele. Sabe mesmo. Ele colocou aqui. Olha só amigos. Onde? Eu trouxe. Daquelas flores. Que eu mostrei para vocês na. Na. Lana. Cachoeira. Eu trouxe. E plantamos aqui. Olha só. Que maravilha. E olha só. Que aqui na este lado. De aqui. Também o Ale colocou. Outras mangueiras. Para caer a água. E está dando certo. Graças a Deus. Amigos. O Ale não conseguiu chegar. Ele ficou lá. Na casa dos compadres. Ángel. E a comadre. Yeli. Então. Vai ser amanhã. Que ele vai chegar. Agora. Eu estou aqui. Com Alex. E com o Sebastião. Durmendo. Não temos ainda. Energia. Então. Finalizamos aqui. Mais um capítulo. Da novela da vida real. Mas. Graças a Deus. Eu já consegui falar com ele. Ele falou. Que está tudo bem. Que ele está lá. Foi muita chuva. Chuva demais. Então. Ele decidiu ficar. Para não pegar tanta chuva. No meio do caminho. E muito tarde. Porque. Se ele. Iba sair de lá. Às 7 da noite. Ele ia chegar aqui. Às 11 da noite. Ou mais. Então. Graças a Deus. Que ele ficou. Eu fiquei. Mais tranquila. Melhor. Porque. Sei que ele está lá. Na casa dos compadres. E está bem. Então. Fique tranquila. Amanhã. Ele vai voltar. E amanhã. Vocês vão ver ele. Aqui. Chegando. Então. Boa noite. Beijo no coração de vocês. Não esqueçam de compartilhar os vídeos. De dar like. De fazer super chat. Na hora do lançamento do vídeo. Isso é muito importante. E sempre fazer seus comentários. Que é muito importante. Para nós.